Eu sei o que é passar fome por causa da pregação do evangelho, porque vi meu pai ir para a cadeia, porque era chamado herege, porque pregava o evangelho. E meu pai chamara minha mãe e dizer, eu vou tentar encontrar alguma coisa para ver se eu posso trazer comida para dentro de casa. Os armazéns fecharam as portas, não vende para nós. E meu pai um dia chamou a minha mãe, falou isso para ela e disse, eu preciso fazer uma viagem. E ele fez uma viagem de uns 50 quilômetros a pés, com fome, sem nada para comer, nem para ir, nem para vir. Nada em casa para os dois filhos menores, que era eu e minha irmã naquela época. Nada absolutamente. E minha mãe reúne a mim, reúne a minha irmã. Eu, nove anos de idade. Minha irmã, com sete para oito anos de idade. Ela diz, nós vamos orar para o papai do céu. Mandar comida para nós. Mas nós vamos pedir ao papai do céu que tire a nossa fome durante este dia. E vamos esperar ver o que é que Deus vai fazer. E passamos o dia brincando, correndo de um lado para o outro, como se tivéssemos almoçado, jantado, comido, tomado café da tarde, coisa semelhante. Ninguém reclamou de nada. Mas quando chegou mais ou menos, meia noite e meia, uma hora da manhã, alguém bate na porta da casa, uma casinha de madeira simples, na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Era o início de tudo. Duas, três famílias de crentes novos, convertidos, muito pobres. E alguém disse, olha, eu viajei, a senhora não me conhece, mas é aqui que mora um pastor que está passando necessidade com uma família. E disse, é aqui mesmo, meu irmão. Pois Deus falou comigo dois dias atrás e me fez acordar de madrugada. Eu matei um porquinho, limpei, trouxe dentro de uma lata de banha, trouxe feijão, arroz, carne seca, charque. E foi enchendo a minha casa de coisas. Sabe por quê? Porque ninguém tinha medo da fome, ninguém tinha medo de apanhar, ninguém tinha medo de nada. Não tínhamos templos bonitos. Não tínhamos as facilidades, os recursos audiovisuais que nós temos hoje. Mas tínhamos uma coisa que superava tudo isto. Era a força do testemunho de Deus e do Espírito Santo dentro de nós. Sou um pastor apaixonado por Jesus, apaixonado pela Sua Palavra. Por quê? Porque eu creio ainda no poder da Palavra de Deus. No poder da Palavra de Deus. No poder da Palavra de Deus.